Aplausos E como já viram aqui no palco, espejamente conhecidos, o José João Silva no violino, o Francisco Rocha ao órgão, o Nuno Melo vai estar daqui a pouco na proporção, todos os senados e criados em Porto de Rio. Falta também apresentar o João Manuel Dutra, o Caroujo, que vai trazer, com a sua voz, vai interpretar um tema que era a autoria de António Mendes. Já em tempos foi cantado e muitas vezes por Maria dos Santos Dinis, a senhora Maria dos Santos Freguita, como todos nós conhecemos. Na altura cantava pelos espetáculos de teatro que o Porto de Rio também fazia, decorreram toda a ilha e atuaram junto das nossas comunidades imigrantes, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos da América. Peço então que continuem, agradavelmente, a acolher os artistas desta vila de artistas, com o João Manuel Dutra, o Caroujo, com o tema Ser Imigrante. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL